Em Fortaleza, trabalhadores na Coelci, companhia energética do Ceará, entraram em greve. Os funcionários do call center da empresa lutam para aumentar o valor do piso salarial da categoria. As imagens foram enviadas pela CUT do Ceará, que também colabora com o seu jornal. Os funcionários do call center da Coelci, terceirizados pela empresa Citell do Brasil, lutam por um piso salarial de R$ 639. À tarde, representantes do Sintratel, Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing do Ceará, reuniram-se com dirigentes da Coelci e da Citell na Delegacia Regional do Trabalho para tentar um acordo. A bancada patronal ofereceu um piso de R$ 560. Os trabalhadores vão decidir em assembleia se aceitam a proposta.